Será que você tem medo de perder dinheiro no day trade? Alguns traders sabem, têm a consciência de que tem este medo. Alguns outros não sabem, não têm essa consciência, mas mesmo assim esse medo está lá presente e impacta negativamente a sua forma de operar e, consequentemente, os seus resultados. E é sobre isso que a gente vai falar mais nesse vídeo. O medo é um mecanismo natural de proteção. E nós só estamos aqui vivos porque, sim, temos medo. Ele serve para nos proteger, proteger contra perigos, para não sermos inconsequentes. O medo, inclusive, é necessário para que a gente sobreviva, até mesmo no mercado. Os traders com o maior perigo que eu já vi no mercado e que tiveram vida curta eram traders sem medo. Você precisa, sim, ter um certo medo. O medo de quebrar conta, o medo de perder todo o seu dinheiro, o medo de realmente não colocar em prática a sua estratégia com disciplina. Mas se, então, o medo é necessário, claro, uma dose dele, então, onde está o problema? Se o medo, inclusive, é necessário, por que ele tem um impacto tão ruim na hora que você está operando que te leva a perder mais? O grande problema está na frequência e na intensidade, na forma como a sua mente percebe os estímulos do ambiente como potenciais perigos e, com isso, gera processos de estresse. Com isso, gera a liberação de vários hormônios que estimulam todo o seu corpo a ter uma reação de luta ou de fuga. E isso faz com que você saia do plano. Isso faz com que você deixe de ser racional. Isso sobrepõe lá o seu instinto primitivo de sobrevivência, que vem lá do seu complexo reptiliano, faz tomar conta de você. E aí, numa ânsia, pela sua mente interpretar como um potencial perigo, onde, na verdade, não existe, faz com que você tenha essa reação de luta ou de fuga. Lutar contra o mercado ou fugir do mercado, e aí você acaba operando mal e perdendo dinheiro. Então, o primeiro ponto que você precisa entender e colocar dentro aí da sua cachola, perder faz parte. Perder dinheiro é inerente à sua profissão. Eu gosto muito de usar sempre este exemplo. Igual um médico que trabalha no hospital, vê sangue. É inerente à profissão dele. Goste ele ou não, isso faz parte. Da mesma maneira, para você como trader, goste você de perder ou não, e é claro, ninguém gosta de perder, faz parte da sua profissão, ou melhor, da sua atividade de trader, perder dinheiro. E entenda que até os grandes players, sim, os grandes players, também têm operações perdedoras. E se até eles têm operações perdedoras, o que te leva a crer que você, relis mortal, não terá? É óbvio que terá, isso não importa. As pequenas perdas, as perdas controladas dentro do plano, não importam, elas fazem parte. O que importa verdadeiramente é ganhar mais do que se perde. E o segundo aspecto fundamental é você verdadeiramente se permitir perder. E para isso, você precisa, sim, ter gerenciamento de risco. Você ter desenhado realmente o seu gerenciamento, quanto você se permite perder numa operação, no dia, na semana, para que você sobreviva no mercado. O quanto você vai ganhar quando você ganha, o quanto você vai perder quando perde, para que essa conta feche no positivo, já que as perdas são inevitáveis. E é óbvio que você precisa de uma técnica ganhadora. Não estamos falando aqui de aspectos mentais e emocionais, mas de nada adianta a gente ter uma mente blindada, se a gente também não tem uma técnica boa. É claro que, muitas vezes, a aceitação da perda, ela envolve processos mais profundos. Ela envolve muitas crenças que você traz lá da sua infância, de ganhar dinheiro é difícil, de que para ganhar dinheiro eu preciso de muitas horas, essa coisa de não poder gastar, de não poder perder, uma vida difícil, talvez, que você viveu até aqui, que você trouxe da sua infância. E essas crenças, elas podem estar enraizadas. Para você realmente superar esse medo de perder, você precisa conseguir reprogramar. Isso, sim, é um trabalho mais intenso. Mas eu quero te passar aqui um exercício prático, que você já consegue aplicar a partir de agora, a partir de hoje, para que você trabalhe essa ressignificação desse medo de perder, para que você entenda que realmente a perda faz parte e para que ela pare de prejudicar você na hora que você está operando, ou seja, para que você consiga realmente performar bem e ganhar dinheiro apesar das perdas. É uma técnica bem simples, que é um ensaio mental. O ensaio mental nada mais é do que um processo de visualização, você se imaginar de uma forma vívida. Mas realmente, assim, imagina você aí sentado na sua mesa de operação, no escritório onde você opera, a plataforma de operação aberta, visualiza o gráfico, cores, janelas que você usa, visualiza você operando e visualiza você tomando stop. Visualiza você perdendo dinheiro. Visualiza você terminando o dia no negativo. E dê a informação, é aqui que mora o segredo para o ensaio mental funcionar e por que essa ferramenta funciona tão bem. No momento que você se visualizar perdendo dinheiro, no momento que você visualizar você saindo o dia no negativo, dê as informações para a sua mente, visualize você se comportando da maneira como deve se comportar. Imagine você calmo, tranquilo, sem se desesperar, sem se estressar, sem tentar recuperar. Imagine a sua postura encerrando, fechando a plataforma de operação, calmo, sereno, estudando as suas operações, fazendo o que precisa ser feito. Imagina você, tranquilo, sem levar esse sentimento ruim para a sua vida, para as outras atividades. Quando você faz esse ensaio mental de uma forma bem vívida, você já dá as informações para a sua mente de como você deve pensar e sentir e agir no momento em que as perdas acontecerem. E aí fica mais fácil de você lidar com essas perdas. E quando a sua mente já tem uma programação de como agir, ela não abre espaço, ou pelo menos a probabilidade de abrir espaço para que processos emocionais alterados de medo surjam, é muito menor. Então, programe a sua mente de como você vai agir quando as perdas ocorrerem. Isso vai diminuir e muito o seu medo de perder. E com isso, pode ter certeza que os seus resultados vão aumentar muito. Obrigado. 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 Obrigado.